A Ocide, por sua vez, pede mais união e investimentos para que a justiça possa chegar a todos os campos verdianos, independentemente da sua condição econômica ou ideologia política. Só assim diz António Montaírio estar-se a cumprir a Constituição da República. A Ocide lembra que, mais do que a espinha dorsal do nosso sistema democrático, a justiça é o compromisso da República de que todos os cidadãos serão tratados da mesma forma, independentemente de quem sejam. Um compromisso que não se concretiza quando os processos se acumulam nos tribunais sem data de resolução. A imparcialidade deve, a todo momento e em que circunstâncias for, manter-se como um dos pilares fundamentais da justiça. Ninguém deve ser vítima do sistema e todos temos o direito a julgamento justo e imparcial. A morosidade de uns tribunais, apesar da redução do número de processos pendentes, ainda continua sendo uma questão merecedora da nossa atenção. O arrastar de processos por ano, chegando muitos deles a prescrever, afigura-se-nos uma sonegação da justiça. Reverter esta situação requer a união de todos e mais investimentos do governo e esse é o repto que o CID deixou na sua primeira intervenção neste debate parlamentar sobre a situação da justiça. O nosso sistema de justiça precisa de ser mais eficiente e ágil, mas, contudo, sem comprometer a qualidade e a imparcialidade. Para se atingir este nobre desafio, são necessários investimentos em recursos humanos e infraestruturas, além de medidas tecnológicas que permitam agilizar procedimentos e processos judiciais. A independência de todo o sistema judicial e o apoio a medidas que garantam a imparcialidade dos juízes deve ser encarada de frente. A formação dos magistrados e demais agentes judiciais deve merecer uma grande atenção. O CID espera, por isso, que este debate sirva para uma verdadeira reflexão e avaliação do que considera ser o coração da nossa democracia, até porque... A justiça não é um privilégio, mas um direito de todos e para todos, vincado pela Constituição da República de 1992.